Eu já tive muitas luvas no CS, no momento o meu kit favorito, assim, tá sendo, obviamente, a luva Vice com a Karambit, tá? Mas assim, eu já tive praticamente todas as skins de luva do CS, Pandora, Crimson Kimono, já tive uma versão normal, uma versão Max Red, tava com a Super Conductor recentemente, Cobalt Skulls era uma luva também que eu gostei de usar no passado, uns dias atrás peguei, mas já vendi rapidão mais Langshot. Então assim, resumindo, já testei as principais luvas do CS e decidi, nesse vídeo aqui, dar pra vocês a minha opinião de quais são as melhores luvas, as melhores luvas no custo-benefício também, tá? Pensar assim, de uma forma, se eu pudesse gastar ilimitado, se eu tivesse um budget, tivesse que gastar numa luva com custo-benefício bom, quais seriam as minhas escolhas, passar pra vocês aí as minhas opiniões a respeito das skins de luva do CS2, tá? Porque algumas coisas mudaram, algumas luvas estão melhores e no geral tudo tá mais caro, né? Do que no passado, então a gente vai ver aqui que hoje em dia as melhores luvas, obviamente, ficaram um pouco caras demais até, né? Inalcançáveis pra maioria das pessoas, porque tipo assim, basicamente o mercado trabalha de acordo com a demanda dos itens. Então como a luva Pandora aqui, por exemplo, é uma das luvas mais desejadas, ela subiu muito de preço ao longo do tempo e hoje realmente é praticamente inexplicável o preço delas. Já algumas outras luvas são muito belas e os preços ainda não estão em estado assim, tipo, eu fui descobrir agora também que a Quinso Kimono Max Head tá valendo muito mais do que quando eu tinha ela, ou seja, eu podia ter segurado esse tempo e ganhado uma grana enorme. Mas às vezes não é questão de dinheiro, né? É questão de investimento, é questão de gosto. Você escolheu uma luva pro seu inventário que você curte e que vai combinar aí com a sua faca, com as suas skins, né? Então eu acho isso muito importante na escolha de uma luva e basicamente você tá olhando pras luvas a todo momento. Apesar de eu achar mais importante ter uma faca que você curte muito, porque é onde você bate o olho e importa, sei lá, na hora de você tá se movimentando, você puxa a faca. Então a luva, digamos assim, é a segunda skin mais importante, na minha opinião. Porque você tá vendo a luva enquanto você tá segurando um rifle, você tá vendo a luva enquanto você tá atirando de pistola, tá vendo a luva basicamente pra tudo e toda hora. Então as luvas realmente são as skins mais importantes, na minha opinião, depois das facosas. Sei lá, eu acho que a faca pra todo mundo é a skin mais importante, assim, do inventário, tá ligado? Com base nisso, eu vou na seguinte ideia, tá? Eu defendo a opinião de que as luvas têm que ser compradas para as facas. Você monta o seu inventário, você escolhe as suas skins aí de rifle, pistols e tal, pra combinar com a sua faca, geralmente. E também, pra casar com a sua faca, você escolhe luvas, geralmente um pouco mais baratas do que a faca. O inverso também pode ser verdade, né? A gente pode ver muita gente aí comprando luvas mais caras do que facas. Mas aí acho que é um gosto pessoal, o mais importante, com certeza, é que os dois itens combinem, né? A faca e a luva. E bom, a minha ideia pra esse vídeo de hoje é olhar em game no CS2 e inspecionar literalmente todas as luvas que existem. E eu vou decidir aqui quais são as melhores, na minha opinião, e tentar entender um pouco mais o preço delas, o custo-benefício, aquelas que valem um pouco mais a pena, digamos assim. Bom, vamos começando então. Eu vou ver todas as luvas que já foram lançadas no CS. São 70, mas a gente vai bem rapidinho aqui, das mais recentes até as mais antigas. E eu só vou inspecionar dentro do CS mesmo, aquelas que eu gosto um pouco mais. Eu acho que essas aqui, essas facas aí que tem a cobra aí, né, da Operation Broken Fang lá, cara, eu acho que essa Jade é a única que eu curto um pouco. Sei lá, eu tenho um treco meio negativo, assim, por essas luvas. Vocês vão ver que tanto essas aqui, quanto as que tem caveira, eu não gosto muito. Então, eu acho que aquela Jade ali é só uma exceção. Aí temos essa Snow Leopard, que é uma luva aceitável, ela é tipo uma Kingsnake, só que com leopardos, né? Hazen the Head, uma luvinha boa pra facas vermelhas, uma luvinha que não é tão cara. Mano, essa Black Tie, eu gosto demais. É uma luva mais recente aí do CS. Eu acho ela muito clean, muito minimalista. Estão vendo que eu tô pegando gosto também pelas coisas que não são caríssimas, tá ligado? Essa é uma luva que eu gosto. E aí continuamos, né? Temos muita luva estranha no CS. Tem gente que gosta dessa Handwraps Caution, não sei porquê. Eu preferiria uma Handwraps assim, mais low-key e tal. Mas assim, Handwraps, no geral, são luvas que, sei lá, eu não gosto tanto. Eu acho que a única que vai se salvar vai ser a Cobalt e mais uma também, a Overprint. E outro modelo de luva que eu não gosto é Motogloves, cara. Parece que você é uma tartaruga, né? Acho que tem duas Motogloves que se safam, que é essa Smokeout. Ela é tipo uma Experiment, só que, né, um pouquinho diferenciada com menos cor. E a Experiment também é uma Motogloves que eu acho bacana. Essa daqui tá ok, tá aceitável. Essa daqui eu não gosto. E essa daqui eu sempre achei que parece uma tartaruga ninja, mano, sei lá. Talvez uma tartaruga piloto de corrida. Essa é uma luva interessante, mas eu não me veria usando uma dessa, sabe? É a Marble Fade, é uma luva que eu gosto. Se você for pegar uma faca aí da família Fade, Marble Fade, sei lá. Acho que essa daqui é uma luva que encaixa, uma luva barata. Já apesar de eu gostar bastante de Specialist Gloves, essa Field Agent, eu não engulo muito esse amarelo dela, tá ligado? Sei lá. Qualquer coisa camuflada nas luvas eu acho bem difícil também pra mim. E a Sling Shot é uma luva carinha. Então assim, a gente tá tentando encontrar o benefício aqui das luvas. Só que assim, hoje em dia Sport Gloves igual a Flex, né? Basicamente Sport Gloves é a luva mais desejada do CS. Então todas ficaram muito caras ao longo do tempo, não tem muito o que fazer. Essa é uma que eu gosto. Essa é uma que eu já não gosto muito. É uma versão, né, de Sport Gloves judiada, mais barata. E essa Nox aqui, ela tem o seu certo nicho, né? Tipo aquela luva Black Tie, né? É aquela luva bem low-key, tipo assim, quase transparente a luva. Tem umas coisas que estão no CS que simplesmente não são pra mim. E a Kingsnake é uma luva que eu passei a gostar mais durante os últimos anos, tá? Eu achei ela sensacional com o Blowjams e com os Safiras. Mas assim, essa luva só fica boa nas suas versões Factor New. Tem que tá com o float baixo. Tem que ser a Factor New, ela fica tipo toda riscada, rasgada ali e tal. Ela é muito cara em Factor New. Então assim, não é uma luva custo-benefício. Mas eu acho sensacional essa luvinha aqui, mano. O Pearl Blade é outra luva aí que eu já tive no passado. Não falei que eu já tive, mas eu já tive. Épocas aí que eu comecei a investir em skins, né? Que eu comecei a montar inventários. Então eu não tive só luvas caras. Não vai falar pra mim. O que? Você só gosta das coisas caras. Essa é uma luva que não é tão cara e eu acho boa. No geral, assim, Driver Gloves pra mim são no meio termo. Eu gosto, prefiro elas em vez de Moto Gloves, em vez daquelas luvas de caveira. Sei lá, pra mim essa Driver Gloves é até um pouco mais interessante do que Handwraps, que nem que o dedo fica pra fora. Mas tem duas Handwraps que eu gosto muito. A Cobalt Skulls, cara. Ela é sensacional. Essas facas aí com o dedo pra fora, né? Como elas são coisinhas popularmente, elas não têm a tendência de valorizar muito igual as Sport Gloves. Mas elas são luvas interessantes e um pouco mais baratas no geral. E tem um combo que eu amo, é essa Overprint com uma faca que combine com ela. Cara, eu gosto demais dessa luva Overprint. Essa é uma que eu teria 100% como inventário. O restante das Handwraps eu já não gosto tanto, mas eu acho que vocês entendem os meus gostos pessoais, né? Bom, indo na mesma pegada das luvas lá de caveira, de qualquer coisa, eu não gosto muito dessas Hydra Gloves. Mas a Hydra Case Hardened, até que ela se salva, né? Se tiver um azulzinho legal. As outras eu realmente não sou fã. E aqui a gente tá falando dos meus gostos. Eu tô falando que eu teria e não teria. Essas daqui eu não teria, mas assim, de jeito nenhum. A Hydra Gloves só se fosse um presente. Acreditem, já me ofereceram algumas vezes e eu falei, mano, eu não quero pagar nenhum centavo por elas, só se for de graça. Tem muitos modelos de Moto Gloves e a maioria não gosto, tá? Sei lá, eu acho que essa partezinha aqui que fica muito pra cima, tá ligado? Eu não gosto dessas Moto Gloves em geral, velho. Eu sinto que você tá olhando pra luva assim e você pensa que você é uma tartaruga ninja. Inclusive tem até a luva Turtle, né? Então não é uma coisa da minha imaginação. Essas luvas realmente parecem que você tá com uma mão de tartaruga. E até hoje eu não entendo muito a diferença entre a Fade e a Marble Fade das Specialist Gloves. Mas eu acho que se você puder escolher, você vai na Fade, tá? Que ela é um pouco mais interessante. Essa luva aqui eu também nunca entendi muito o conceito dela. Specialist King Swab. Basicamente a luva vermelha Bud, já tive uma dessa no passado. Ela é bem legalzinha. E bom, estamos chegando aí nas luvas mais antigas do CS. Agora a gente chega na famosíssima Vice. Eu acho que ela ficou muito famosa por causa do Simple, uma época usando aí luvas Vice, né? E isso sem dúvidas ajudou ao preço do item subir, teve muita demanda, né? No mercado da China essas luvas são muito populares. E eu particularmente comecei a gostar um pouco mais delas há recentemente, mano. Então assim, uma luva sensacional, a Vice, velho. Não tem defeito, não tem como colocar defeito basicamente, tá ligado? As luvas anfíbios, elas não são baratas, elas são um pouco carinhas e eu acho ela interessante. Mas assim, essa estampa de cima, difícil de combinar com tudo. Tipo, sei lá, o CS tem itens que você nunca vai enjoar e itens que você depois de algum tempo enjoa. Eu acho que esse aqui é um dos itens que enjoam com o tempo. Uma outra luva, não é tão cara, mas também não é muito barata, é a Ômega. Eu acho que ela é uma luva esportiva bem bacana. Essa daqui eu não entendo porque alguém compraria ela, mas tudo bem. E chegamos naquela coleção que eu falei que eu não gosto, que são as luvas de caveira. Eu acho que eu não preciso explicar muito porque eu não gosto delas, né? Tipo, sei lá, pra mim o CS passa uma vibe de um jogo moderno. E isso daqui me passa uma vibe, assim, medieval. E por isso eu sempre pensei que essas luvas não combinam muito com a temática de skins no geral do CS. Uma outra família de luvas que eu gosto são as Driver Globes. Eu já tive a Crimson Weave no passado também. Quando eu não conseguia ter uma Crimson Kimono com muito vermelho, sei lá, por falta de informação e tal. Aí eu tive essa. Luvas de animal, assim, no geral também. Eu só gosto da Kingsley, que eu acho que as outras são bem meh. E Lunarive tá aqui mais uma luva que eu já tive, tá? Gostava, mano. Tinha um pouco de desgaste e tal. Era uma luvinha bonita. Foi uma das minhas primeiras, na real. E, bom, eu acho que a gente tem que ter bastante luva média e feia no CS pra gente apreciar as mais caras. Que daí a gente entende por que as mais caras ficaram caras. Porque elas são as mais belas, tá ligado? Enfim, aqui temos mais uma leva das Handwraps. E eu acho que a Handwraps Slaughter até se salva, né? Junto com a Cabo de Skulls lá e a Overprint. Mas temos mais algumas Handwraps que são bem básicas, digamos assim, né? E aí chegamos em mais luvas da família Motogloves. Experiment, eu acho que é uma luva legal. Talvez a única Motogloves que eu teria pro meu inventário, tá ligado? Mas eu não teria essa luva. Não sei por que, mas eu não teria. Mas ela é legalzinha, vai. Uma Rubi fica bom, por exemplo. Aí temos mais três dessas Motogloves. E tipo assim, é uma luva budget, mano. É uma luva aceitável Motogloves em geral, tá ligado? Fica ali no meio termo. Mas se você puder gastar um pouco mais, é aqui que tá o dinheiro, cara. Entre as Specialist Gloves, o Clemson Kimono pra mim é a mais da hora. Eu acho que esse modelo de luva só vai perder realmente pras Sport Gloves. E a Emerald Web, na minha opinião, é a luva verde mais legal pra facas Emerald, cara. Ela simplesmente é legal, tá ligado? Aí temos uma outra Specialist Gloves aqui, sempre essas tranqueiras, né? E uma Foundation que eu nunca curti. A Red Maze também fica muito, muito boa com facas Emerald. Só que sei lá, mano. Eu achar a Emerald Web muito louca. Pelo menos eu já tive ela, né? Com Emerald e eu achava boa. Mas essa aqui também é muito boa, velho. Essa luva também é sensacional, tá? É uma das luvas mais superiores, assim, do CS, velho. O desgaste nela é, tipo assim, muito baixinho, tá ligado? Ela até inflou um pouco mais alto, assim como a Vice. Ela conserva bem. E aí temos a Super Conductor. Queridinha no meu coração essa luva, né? Pô, mano, a luva aí pra usar com facas blue, mais top que tem no CS. Eu fiquei com ela há muito tempo e não enjoei. Nem um segundo, nem um dia. Usando só ela por meses e meses e meses. Nem precisava de uma segunda opção, porque ela não enjoa. Não sei como essa luva não enjoa, velho. E eu acho que isso é meio que o segredo das Sport Gloves. Elas não enjoam. E finalizamos com a rainha das luvas, a rainha das Sport Gloves. A luva mais desejada do CS, sem dúvidas. Pandora's Box. Eu acho que essa luva é tipo a Dragon Lore das skins de luva, tá ligado? Dá pra entender? Então, basicamente, ela se tornou muito famosa ao longo do tempo. Streamers, youtubers, personalidades sempre gostaram muito de usar as Pandoras. Elas sempre foram realmente muito desejadas e tiveram sempre uma demanda muito alta. É um item que ficou basicamente muito caro ao longo do tempo. E é ela que ocupa a posição top 1 no nosso ranking lá no God Tier. Detalhe, eu vou colocar as luvas em três categorias. God Tier, que são as melhores, que tipo assim, realmente são caras, tá? São luvas caras, mas elas se tornaram caras ao longo do tempo. E aí teriam as luvas que eu comprava e as luvas mid. E eu compraria numa situação ali que eu precisasse gastar bem pouco, né? Me limitar a algumas luvas que eu acho bonitas e não custam uma fortuna hoje em dia. Mas ó, foco, eu só faço essas sharelists aqui pra dar pra vocês uma base do que eu investiria, né? Como investidor e colecionador de skin CS. Não tô fazendo essa sharelist só pra mostrar e provar algum ponto aqui que as luvas mais bonitas realmente são as mais caras, tá? Elas são as mais caras, infelizmente elas ficaram muito caras e inacessíveis ao longo do tempo. Mas você não é obrigado nunca a pegar uma lua infector new minimal wear. Você pode pegar ela numa condição mais desgastada, que é o caso da Vice, por exemplo. Pra mim é a segunda melhor luva do CS. Você consegue comprar ela por um preço bem mais barato se você for atrás dela em field tested, well worn. E pô, tem mais duas luvas que não podem faltar pra mim nesse God Tier. E a próxima... Bom, como eu pretendo comprar novamente ela pro meu inventário, acredite ou não, vai de volta aqui a Super Conductor nesse God Tier. Porque essas são minhas três luvas favoritas e as três luvas que eu quero ter no meu inventário. Eu preciso ter cada uma dessas aí, tá? A minha meta é ter elas três em minimal wear ou duas em minimal wear, né? Que é o que eu já tenho e uma infector new, que é o que eu tô buscando, uma Super Conductor infector new. E pra finalizar o God Tier, a Crimson Kimono. Não tô colocando aqui só porque eu já tive, não. Tô colocando aqui porque, tipo assim, realmente a comunidade considera Crimson Kimono luvas high tier. Pra vocês terem noção hoje, os panels aí tier 1 Max Red e minimal wear podem chegar perto aí de 30 mil dólares, tá? Então assim, é uma luva sensacional com bastante vermelho. Existem muitos panels que tem uma quantidade de vermelho bom, tá? E é uma luva massa, cara. Pra usar com facas vermelhas é a melhor. Bom, construído o God Tier. Pra comprar essas quatro luvas em condições boas, você vai gastar muita grana. Não tô falando aqui que são baratas. São luvas aí de 9 mil dólares, 4 mil dólares, 3 mil e poucos dólares. Tô falando dos preços em minimal wear, né? Das primeiras ali. E a Crimson Kimono dessas quatro um pouco mais acessível até. Mas vamos agora pras luvas que eu comprava, mas não são minhas favoritas. Acho que a minha quinta luva favorita do CS hoje é a Red Maze. Me surpreendeu um pouco essa luva. E ela subiu muito de preço. Na realidade, ela tá entre as três luvas mais caras do CS. E a Kingsnake, por muito tempo, foi uma luva que eu gostei. Já pensei em comprar uma vez ou outra, nunca comprei. Mas eu acho uma luva top demais, em float baixinho. E aí fica caro em float baixinho, vai, sério. Cara, depois temos as Lingshot. Eu fiquei com umas Lingshot durante uma semana, esses dias atrás aí. E eu realmente comprovei que é uma luva top, uma luva high tier. Mas o que aconteceu com o preço dessa luva? Tá nas alturas também. Todas as luvas mais desejadas estão caras, mano. Bom, estamos aí mais ou menos na tendência de comprava versus não comprava. Eu vou colocar aqui a Cobble Sculls. Exatamente porque eu compraria de novo. Na verdade, eu comprei uma esses tempos aí, uma Mino Air. Tô vendendo ela lá no Buff. E comprava de novo, né? Já tive duas na minha vida. Então, eu teria uma terceira. E a Overprint é uma luva que eu teria também. Não sei porque que eu nunca tive. Mas eu teria, com certeza, pra usar com o Game Adopter Phase 3. Nessa lista ainda vai entrar uma luva que eu compraria se fosse pra usar com a faca Emerald, por exemplo, né? Que é a luva Emerald Web. Essa eu teria. E eu também compraria, se fosse necessário ter uma luva azul, tipo assim, que não fosse a Super Conductor, eu compraria uma no Fibius. Eu acho ela legal. Se tivesse que escolher, eu ia na Super Conductor, né? Mas a Fibius também é uma luva que eu acho legal. Eu acho ela comprável. Bom, ainda nessa ideia comprável, Black Tie é uma luva comprável. É uma luva que eu compraria se eu precisasse, né? De uma luva ali, Coringa, talvez no meu inventário. Uma luva bem low-key, bem clean. Meio que nessa pegada mais clean, eu gostei muito de uma Moto Gloves, que é essa daqui, a Smoke Out. Eu comprava, velho. Eu comprava. Eu achei ela bem clean. E a Expermint, ela é bem clean também. Eu também comprava, assim. Mas luvas que, sei lá, eu gosto muito por já ter no passado e compraria. São, por exemplo, a Imperial Blade, tá? Eu acho que fica muito bom. Essa Quinson Weave também fica boa. A própria Lunar Weave é boa. Eu também acho as luvas Fade bem ok. Entre a Fade e a Marble Fade e o Iana Fade, sem dúvida. E assim, a última que eu vou pôr aqui nesse tier list que comprava é a Quinson Weave. Eu acho que porque eu já tive no passado, uma vez ou outra, é uma luva aceitável, assim. Tipo, sei lá, entre as luvas vermelhas, ela não é a melhor, mas ela é aceitável. E aí, isso aqui é basicamente pra mostrar que o budget que você tiver, você consegue uma luva boa, cara. Se você olhasse as principais aqui, mesmo nas condições mais desgastadas, seriam elas que eu estaria buscando pro meu inventário, se eu não tivesse nenhuma luva, tivesse que comprar uma luva ali um pouco mais acessível, tá? Seria nessa fileira aí do meio. E esse tier mid, eu deixei pra colocar algumas que não seriam as minhas principais escolhas, mas que estariam ok. As que ficarem fora, seriam as luvas que eu não compraria nem a pau. Antes de passar pro tier mid, eu vou colocar também as luvas Omega aqui, tá? Eu acho que elas são luvas boas. Não gosto muito desse amarelo, essa laranja e tal, mas ela tá no nível de todas as outras luvas aqui. Talvez o custo-benefício dela seja um pouco inferior. E vamos terminar montando então esse tier mid, tudo ficar fora seria coisa que eu não compraria e não teria muito interesse em ter, tá? Essa leoparde aqui até aceita, é vibe, porque o branco dela é massa. Mano, eu tenho essa Reza Underhead, que é boazinha. Essa laranja também dá pra entrar aqui de boa. A luva Marble Fade também, ela é bem ok, né? Ela é bem aceitável, mid, mas eu prefiro a Fade. E não cabe muito mais coisa aqui, tipo assim, as motogloves pra mim, jeito nenhum, cara. Não escolheria nenhuma e não tem muitas outras Sport Gloves ou Specialty Gloves que sobraram que eu gosto, que é essa Sport Gloves Arid até aceitável, assim. A Hydra Blue Gem e daí, tipo assim, tem mais duas handraps que eu acho que não são horríveis. E acaba por aí, velho. Minha tier list. Agora, se você tem uma das luvas que ficaram de fora, não me leve a mal. Eu tô falando aqui gosto pessoal, tá ligado? As que eu comprava e teria estão na God's Year, né? Tanto que duas daqui estão ali e eu tenho. Então, obviamente que eu não sou a melhor pessoa do mundo, né? Eu tô colocando as que eu curto mais. Então, eu não tô sendo muito bonzinho mesmo. E as do meio seriam as que eu compraria. Se as quatro de cima não existissem, eu compraria duas das que estão ali embaixo. Então, eu compraria duas dessas que estão aqui. Se as quatro dali em cima não existissem, muito provavelmente, né? Eu compraria aí uma Kingsnake e eu acho que uma Cobalt Skulls, por exemplo. Mas, bom, isso aí foi o tier list. Tivemos todas as 72 luvas do CS. Ranqueamos as luvas que eu gostei e deixamos de fora as luvas que eu não gosto muito. Se vê na próxima. Podem usar como base aí esse vídeo pra comprar luvas. Tamo junto. Falou.